Oi meus amores, tudo bem? A nossa dica de hoje é recheio de maracujá para você colocar em tortas, trufas, na receita que você quiser. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e suco em pó, sabor maracujá. Pode ser qualquer outra marca também, se você preferir. Numa panela adicione o leite condensado, o suco de maracujá em pó e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Agora é só ligar o fogo e mexer até começar a desgrudar do fundo da panela. Ficou cozinhando por cerca de 13 a 15 minutos até ficar assim, ponto de brigadeiro. Agora desligue o fogo e adicione o creme de leite. Misture bem com o fogo desligado, tá? Fica assim, nessa consistência. Transfira para um recipiente. Esse recheio é maravilhoso. Você pode colocar em bolos, trufas, na receita que você quiser. Agora é só cobrir com um filme plástico. Sempre o plástico em contato com o doce, para não criar película. Agora é só aguardar esfriar para você utilizar. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. E também de clicar no sininho para receber as novidades. Deus abençoe a todos. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.